Olá, filho de fé, filho de orixá, tudo bem? Sou a Yannifay Fariké, diretamente de Oxobô, na Nigéria, tá? Trazendo informações maravilhosas e um conteúdo muito bom pra você, tá? Sobre o Corum e a Orum. Se esse conteúdo te interessa, assista o vídeo até o final, compartilha muitos vídeos da IA, certo? E deixa seus comentários e o mais importante, ativa o sininho e se não for inscrito, se inscreva no canal, certo? Então, vamos ao conteúdo. O que seria o Corum? Seria uma mulher aqui na Terra que antes de vir para a Terra deixou um marido, um esposo lá no Orum. Então, se chama o Corum. E a Orum seria um homem aqui na Terra que antes de vir para a Terra, deixou uma esposa no Orum. E o que é que acontece? Gente, quando acontece essa situação na vida de qualquer ser humano aqui na Terra, precisa ter uma atenção especial, está fazendo ebó, está fazendo magias e sacrifício e às vezes até mesmo a necessidade de uma iniciação dentro do culto de Eberum, certo? Por quê? Porque quando isso acontece, atrapalha muito a vida da pessoa aqui na Terra. A mulher não consegue ter um casamento próspero, o homem não consegue ter um casamento próspero, não consegue se identificar com outra pessoa dentro de um relacionamento. São relacionamentos que acontecem completamente passageiros, por quê? O marido ou a esposa que está lá no Orum não deixa essa pessoa aqui na Terra continuar com o seu relacionamento. Então, existem cerimônias, existem sacrifícios para poder afastar e tirar essa energia que te acompanha, certo? Isso dentro do culto de Eber-Orum, ok? Então, é muito importante. Tem mulher que às vezes chega a sonhar, tem homem que às vezes chega a sonhar e acordar, gente, tá? Sujo, sujo de esperma. Por quê? E não sabe o porquê disso, o porquê foi que aconteceu isso, mas dentro da cultura iorubana, eles têm essa explicação em dizer que quando isso acontece, foi o marido ou a esposa lá do Orum, aonde você estava com ele e terminou fazendo o ato sexual e acordando desse jeito. Então, você é uma pessoa que vive perseguido, certo? E não tem paz dentro do seu relacionamento aqui terreno e termina casando, separando, casando, separando. Você quer ter uma vida próspera, mas não consegue. Isso também faz com que você tenha várias perdas, inclusive dinheiro, saúde, entre outras situações. Então, é muito importante, se você passa por isso, você dar uma atenção maior, tá? Porque existem cerimônias e rituais, se necessário, a iniciação dentro do culto de Eber-Orum, para estar resolvendo essa situação, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilha muito, 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 muito os vídeos da IA. Vamos fazer nosso canal crescer, já que é dedicado a você, que é filho de orixá. Compartilha, deixa o seu like. Gente, não esquece de ativar o sininho e se inscrevam no canal, assim vocês não vão perder nenhum conteúdo, tá bom? Beijos da IA, até o próximo vídeo. Beijos da IA, até o próximo vídeo.